Galera do Youtube, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Vlogs Hoje a gente vai fazer uma gameplay muito top de Brawl Stars E a gente vai estar testando um novo personagem que a gente desbloqueou Que na verdade é o personagem Leon, galera Então assista o vídeo até o final e obrigado pela sua atenção, beleza? Fui! Bom rapaziada, vamos jogar com ele aqui e vamos ver qual vai ser dele, galera Vamos lá jogar uma partidinha aqui Pessoal, já te penso em que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Tamo rumo a 1400 inscritos, que top, galera Bom, vamos lá pegar as gemas aqui, né? E pessoal, uma coisa que eu reparei desse personagem Leon é que ele mata melhor de perto Vamos jogar sério aqui e tomar mais cuidado E vamos se esconder nesse cantinho aqui, pessoal Deixa eu ver quem que tá com mais gemas O Colt tá com mais gemas, galera, vamos atrás do Colt Cadê o Colt? A gente precisa ir atrás do Colt, galera Vamos colocar Aí, matamos o Colt Vamos ficar esperto agora, galera Pessoal, tem como ficar invisível com esse personagem Ele é o único que dá pra fazer isso Eu acho, né? Eu acho que ele é o único que dá pra fazer isso Matamos o Colt de novo E a gente vai ganhar essa partida, pessoal Ganhamos, galera Ganhamos essa partida É... Crack Diego Que sou eu Está com 119 troféus Legal, pessoal Gostei Agora vamos testar o evento nocaute Que é esse daqui, pessoal Estamos chegando no nível 38 Que top, pessoal Bom, galera Vamos lá Nunca joguei esse aqui, rapaziada Nunca joguei esse aqui Então vai ser meio dificultoso, cara Quem é que ganhou? Galera Meio estranho esse aqui, cara Difícil o negócio Pessoal Achei bastante difícil esse aqui, viu? Porque eu não estou entendendo nada do game, cara Estou meio bugado aqui ainda Pessoal Só restou eu do time Mais outro personagem ali, cara Vou tentar ganhar isso aqui A internet está meio ruim Mas eu vou tentar ganhar Ganhamos! Galera Ganhamos essa partida Cara, eu achei que eu ia perder, cara De verdade mesmo A internet começou a ficar ruim E eu O cerco começou a fechar ali, cara E eu fui crack Que top Ganhamos aí O cara com o personagem novo Que lançou agora Ele perdeu mesmo assim, cara Foda, hein? Agora vamos jogar combate Aqui com o nosso Personagem Leon, galera Vamos lá, pessoal Começar Eita Nossa, cara Quase que eu morro aqui Pro personagem Bull, galera Quase, cara Ainda bem que esse personagem aqui É bom, cara Se fosse outro A gente teria morrido Galera Coach, é bom nessas horas Que você não precisa Chegar perto dos caras E esses personagens assim Que atira de perto, cara Você chega perto deles Você toma um dano Da pega, cara Por causa que esse bicho é forte Novas animações de Natal aqui, né? Pessoal Estamos chegando aí Na véspera de Natal Amanhã é dia 24 Galera Desejo um Feliz Natal Pra todos aí Pra quem tá comigo aí Desde o começo Obrigado de coração mesmo, beleza? Que o Natal de vocês Seja abençoado Com paz e alegria, beleza? Nossa, cara Perdi pro coach Eu falei pra vocês, cara O coach é bom nessas horas, cara Personagem que atira de perto É... Essas horas você Você pode entregar o jogo Por causa que você vai perder, galera Coach é muito bom Pra tirar de longe, cara Pessoal Testando o personagem Leon A gente acabou adquirindo O personagem Brock, galera Legal Pessoal Esse aqui foi o vídeo Espero vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito like E fui, pessoal A gente estava testando O personagem Leon E acabamos ganhando o Brock, galera Obrigado pela atenção E fui, galera Talvez a gente vai testar O personagem Brock No próximo vídeo Beleza? Fui!